O Troféu Gastronomia já está na 15ª edição, é um prêmio que tem 15 anos já, e o objetivo dele é incentivar o jornalismo setorial da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a cidade recebeu o título de Capital Mundial da Gastronomia, então as outras cidades que já eram membro, que já tinham essa denominação, elas fizeram um reverendo, um reverendo que elas sempre fazem, cidades como Tóquio, Nova Iorque, Paris, e aí São Paulo foi escolhida também uma Capital Mundial da Gastronomia. Por quê? Porque esse setor na cidade cresce muito e o turismo gastronômico é feito não só para o turista, mas também para o próprio paulistano, que aproveita esse turismo. O que é o jornalismo setorial? São as revistas, os programas de televisão, de rádio, de TV e as sessões também dentro das revistas que falam sobre gastronomia. Então, por exemplo, esse ano a gente teve inscrição da revista Menu, que fala só sobre gastronomia, India Gourmet, India Delivery, que é o guia da cidade de São Paulo, a Rádio Gazeta com programa. Então, tem uma série de veículos que tem programas específicos ou colunas dentro da revista da publicação que fala sobre gastronomia. O objetivo do prêmio é reconhecer esse jornalismo, porque ele vai fomentando o turismo gastronômico da cidade. Eu acho que a cidade de São Paulo, como todos vocês sabem, já deixou de ser uma cidade industrial para ser uma cidade de serviços. E a cidade de São Paulo tem o equivalente a 12 mil estabelecimentos, 12 mil restaurantes na cidade de São Paulo, com as mais diversas cozinhas. A cozinha internacional e a comida regional de todo o Brasil. E aqui é uma coisa interessante, porque aqui nós temos o melhor churrasco fora do Rio Grande do Sul, o melhor sushi fora do Japão, o melhor kibe, melhor esfirra fora do Líbano, enfim, a melhor massa, quem sabe, acho que até melhor que a Itália, né? Então, o que a gente verifica é que o ponto alto da culinária é exatamente a grande referência da cidade de São Paulo. Todos vêm aqui para a cidade de São Paulo para negócios, mas, paralelamente, vêm pensando também em comer, né? Porque é uma grande referência que nós temos. A proposta foi a seguinte, a gente sempre está acostumado a ver o mercadão, o sanduíche de mortadela, o bolinho de bacalhau, as frutas típicas, exóticas. Só que dessa vez, a gente quis mostrar algo diferente, diferencial. Então, a gente resolveu partir do princípio, vamos mostrar a rotina de como começa a vida de quem trabalha no mercadão? Óbvio que a gente também ia mostrar quem fez o sanduíche de mortadela, quem fez o bolinho de bacalhau, aquelas coisas principais. Mas o foco da matéria foi mostrar como era a rotina. O cara que acorda às três horas da manhã, por exemplo, no bar do Mané, que é o principal, que faz aquele sanduíche gigante, que faz o maior sucesso. Então, a gente chegou lá às três e meia da manhã e começamos filmando a rotina dele. E aí, depois, a gente foi pegando os personagens ao longo da matéria e a gente terminou às sete horas da manhã. E também foi no dia do aniversário de São Paulo. Então, foi bem importante por causa disso, do mercadão e do aniversário de São Paulo juntos. Então, vamos lá.